Rodrigo, um grande jogo, eletrizante, apesar do empate, ou terem saído com o empate. Sim, eu acho que controlamos o partido todo. Afinal, um despiste não causa um golo, mas o equipa fez um grande trabalho, é um empate. Agora, ao pensar em quinta-feira, que temos outra final e seguir mirando para adelante.